Muito bem, meus amigos, este é um vídeo, um humilde conselho para o Presidente da República, Jair Bolsonaro, de um humilde deputado que está no seu último mandato. Como dizem os bolsonaristas, eu estou em decadência, não me elejo mais nem para síndico de prédio, porém, aproveitando os meus dois últimos anos de mandato, eu quero deixar um conselho aqui para o nosso Presidente da República. Um humilde conselho depois da fala de que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada sobre isso. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe, eu não consigo fazer nada. Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, deixe o seu joinha, afinal de contas, depois que acabar o meu mandato e eu fracassar miseravelmente nas eleições de 2022, eu vou precisar da parceria de vocês aí no YouTube para não morrer de fome. Então, esse vídeo é basicamente para dizer aí umas coisas que o Bolsonaro pode fazer, já que o Brasil está quebrado e que ele é o Presidente da República. Coincidentemente, o Brasil está quebrado, ele é o Presidente da República, ele pode fazer algumas coisas para essa situação melhorar. A primeira coisa é não dizer que o Brasil está quebrado. Quando você é o Presidente da República, você é o fiador, você é o símbolo de toda a confiança que o mercado coloca no seu país. E o mercado coloca confiança no seu país emprestando dinheiro para que seu país ou invista, ou, como é o caso de países em crise profunda, como é o Brasil, pague suas despesas do dia a dia. Isso porque quando o Presidente da República diz que o país está quebrado, e mais, que ele não pode fazer nada sobre isso, ele, claro, diminui a confiança dos investidores no seu país. E diminuindo a confiança dos investidores no seu país, as pessoas ficam mais céticas na hora de emprestar o dinheiro para o governo brasileiro. E isso significa aumento de juros. E aumento de juros significa o brasileiro pagando mais imposto para pagar dívida. Então, o primeiro ponto é você não falar que não pode fazer nada. Primeiro porque isso é mentira ou ignorância. E segundo porque isso é ruim para os negócios. Aliás, salvo engano, essa é uma passagem do Max Weber, que dizia ali, explicando a ética protestante e o espírito do capitalismo, que quando você empresta dinheiro para um vizinho e você escuta toda hora o martelo batendo, o vizinho trabalhando o dia todo, você espera um pouco para cobrar. Se tem um empréstimo atrasado, você espera um pouco para cobrar o seu vizinho daquele dinheiro que você emprestou. Você vai com mais calma e tal, dá um prazo a mais, dá um desconto. Agora, se você empresta dinheiro para o seu vizinho e você encontra o seu vizinho enchendo a cara no bar, você vai querer cobrar a dívida imediatamente, porque você, primeiro, vai ficar bravo que o cara não está se esforçando para pagar a dívida atrasada e, segundo, já que ele não está trabalhando, ele está tirando as perspectivas de pagar essa dívida no futuro que também diminui a sua confiança no seu vizinho. E é exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo agora enquanto presidente da república, mostrando para o país inteiro que, em vez de estar lá batendo o martelo, trabalhando ele está lá enchendo a cara, andando de lancha, nadando, jogando bola, tudo menos exercer a presidência da república, tudo menos governar. E essa frase que ele disse foi num contexto de que ele não poderia diminuir o imposto de renda, que foi uma das promessas de campanha dele, porque o Brasil está quebrado. Agora, essa é outra mentira, porque ele poderia simplesmente não ter concedido novas renúncias fiscais, novos privilégios tributários para determinados setores da economia, como ele concedeu, aliás, ilegalmente. O Tribunal de Contas da União não acredite em mim, né? Você, bolsonarista, sabe que eu não tenho credibilidade nenhuma. Portanto, vá lá no relatório votado e aprovado pelo Tribunal de Contas da União, que aprovou as contas do Bolsonaro com ressalvas. E uma das ressalvas, uma das principais ressalvas, foi a concessão ilegal de renúncias tributárias, sem o apontamento da fonte das receitas, de onde aquelas renúncias tributárias iriam sair. Para quem não sabe, uma das determinações da lei de responsabilidade fiscal, é sempre que você vai diminuir o imposto em determinado setor, você precisa dizer de onde é que aquele dinheiro vai sair. E o Bolsonaro não fez isso. Ele simplesmente tirou o dinheiro de todo o resto da população para privilegiar aqueles setores, e não colocou expressamente qual seria essa fonte de financiamento. Aumentou a dívida brasileira para conceder benefício tributário. Poderia ter, em vez disso, cortado o imposto de renda, né? Mas escolheu não. Escolheu conceder alguns benefícios tributários para corporações, sabe-se lá, com qual interesse, qual envolvimento que ele tem com essas corporações para as quais conceder o benefício tributário. Poderia, Jair Bolsonaro, finalmente entregar a reforma tributária, né? Que tá aí falando há dois anos que vai entregar, por enquanto não entregou. Ah, mas mandou um negócio lá para o Congresso Nacional. Você lê o que foi mandado para o Congresso Nacional? Uma coisa que já estava na Câmara dos Deputados, que é a União dos Tributos Federais. Isso aí já está na Câmara há muito tempo. Já desde o governo Temer, já tem uma reforma tributária que fala de União de Imposto Federal. A gente não precisava de governo Bolsonaro para isso, né? E ele diz que não, vamos mandar dois terços ainda. Ainda tem que estar sobrando ainda uma parte da reforma que a gente precisa mandar. Pô, já passou da metade do seu mandato já, meu irmão. Tá esperando o quê para mandar reforma tributária? Que prometeu mandar na semana que vem, em outubro de 2019. Essa semana já está demorando um pouquinho, já vai dar dois anos. Esse ano faz aniversário de dois anos em que a reforma tributária vai ser mandada em uma semana. E é um dos principais pontos para a gente melhorar o nosso ambiente de negócios. O Brasil é um dos países que mais gasta dinheiro e tempo para se declarar um imposto. Olha só o manicômio tributário que a gente está. Não só a gente paga muito imposto, como a gente paga muito para saber o quanto a gente precisa pagar de imposto. O que realmente é uma maluquice dessa complexidade do sistema tributário que a gente tem e que desincentiva e destrói completamente, principalmente a indústria. Mas também os serviços que é o setor que mais emprega e o agronegócio que é o setor que carrega a balança comercial do Brasil nas costas há muito tempo. Principalmente agora, nesse período que a gente está numa moeda fraca e que estamos em pandemia e o mundo todo está comprando grãos. Está comprando esse tipo de commodity. Além disso, Bolsonaro, você poderia reenviar uma reforma administrativa? Ou, aliás, nem reenviar uma reforma administrativa. Eu poderia pedir para os deputados da sua base, como o seu próprio filho Eduardo Bolsonaro, que abrissem mão de privilégios e defendessem o corte de privilégios e uma reforma administrativa profunda nos servidores atuais, assinando a minha emenda antiprivilégio. Só faltam aí 30 deputados. Hoje o governo tem um bloco na Câmara dos Deputados de cerca de 150 deputados. Desses 150 deputados do bloco do governo, eu diria que uns 80 ou 90 não assinaram a emenda antiprivilégio. Bolsonaro, se você mobilizar 30, 40 deputados para ensinar essa emenda, a gente já primeiro dá um sinal de confiança para o mercado, já que a gente já está com uma desconfiança completa. Para vocês terem uma ideia, geralmente quando o governo faz dívida, ele faz uma dívida para pagar daqui a 5 anos, para pagar daqui a 10 anos. O governo Bolsonaro já está fazendo dívida para pagar em menos de um ano de prazo. Isso é um sinal de desconfiança tremendo. Isso é um sinal que o mundo, o mercado, os investidores, o dinheiro, não acreditam que o governo Bolsonaro vai ser capaz de honrar seus compromissos por isso. E esse ano o juro vai aumentar, né? Não tenha dúvida disso. Quando eu disse lá no discurso da LDO, que se o Brasil crescesse lá os 3,2%, 3,3%, combinado com juros de 2,2% ao ano, eu dava cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara, não é porque, pode ter certeza que não é porque eu quero dar cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara. É porque eu tenho certeza absoluta que o juro vai aumentar. E vai aumentar por uma razão muito simples. Ele está abaixado na marretada artificialmente. O governo Bolsonaro sabe disso. O ministro da Economia sabe disso. O presidente do Banco Central sabe disso. Esse ano vai ter que aumentar, primeiro, para corrigir essa distorção que foi mantido baixo artificialmente no ano passado. O juro real, na prática, está negativo. Por que está negativo? Mas não está 2%, 3%? Está 2%, 3%. Mas a inflação está acima dos juros. O que significa que, ao longo do tempo, se você deixa o seu dinheiro rendendo aos juros do Banco Central brasileiro, você está perdendo dinheiro porque você está perdendo o poder de compra que está sendo corroído pela inflação que está acima do juro da taxa Selic, que é aquela pela qual o governo concede empréstimos. Então, você pega título de dívida, em troca, o governo paga aqueles juros pré-determinados, pré-fixados para você. Hoje, você tem prejuízo ao tomar esse dinheiro. O governo brasileiro sabe disso. O Paulo Guedes vem com aquele discurso de que é importante manter o juro baixo a todo custo, mesmo artificialmente, porque aí o brasileiro paga menos dívida. Mas o ponto é, o que é artificial é artificial e não vai durar por muito tempo. E esse ano vai subir. A gente pode ter juros batendo 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7% nesse ano. Eu diria assim, no mínimo, a previsão do governo na LDO era 2,2%. Eu diria assim, no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, sendo muito otimista, 3, 3,5%. Privatizações, você pode privatizar sem necessidade de passar pelo Congresso Nacional. Promessa que você tinha feito e descumpriu da IBC. Promessa que você tinha feito e descumpriu da Valec. Infraero é outra que você pode privatizar sem necessidade de passar pelo Congresso Nacional. E dezenas de outras estatais que você também pode privatizar sem passar pelo Congresso Nacional. Estatal de chip, estatal de informática. Você pode mandar a privatização da Telebrás. Até hoje, nós temos uma Telebrás. Pra quem acha que todo o setor de telecomunicações foi privatizado, não. A Telebrás ainda está aí firme e forte. A gente está pagando ainda os funcionários da Telebrás. E teve um novo presidente empossado recentemente pelo Bolsonaro. Com certeza, fruto de negociação, loteamento de cargos que ele tem feito com o nosso dinheiro pra não entregar reforma nenhuma. Uma coisa é você lotear e ter indicação política pra aprovar reforma. Que nisso eu até sou a favor. Se tem indicação política pra aprovar reforma que vai mudar o país por 50, 100 anos, vale a pena essa perda no curto prazo. Agora, você lotear cargo só pra proteger o filho quadrilheiro corrupto e vagabundo e se manter no poder, aí realmente é você jogar o longo prazo no lixo pra proteger o curto prazo que também está sendo jogado no lixo. Menos, claro, o curto prazo do seu filho senador prestes a se tornar réu aí por desviar dinheiro público, né? Então, pode fazer as privatizações das quais não precisa do Congresso Nacional, pode enviar as privatizações dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa, né? Pode mandar da Eletrobras também, pode fazer com que o governo paute e faça força como não fez, só mandou e abandonou no Congresso Nacional, sequer teve o esforço de querer nomear um relator, né? Largou completamente, só mandou pra dizer que foi enviado, mas não fez nenhum esforço pra ser aprovado. Fazer um esforço também pra gente aprovar a PEC da Regra de Ouro, né? Finalmente, regulamentação da Regra de Ouro pra gente poder ter demissão de funcionários públicos no meio da crise, não faz sentido, né? A folha de pagamento dos funcionários públicos e novos concursos públicos serem convocados no meio de um período de crise, né? Se não tem mais necessidade, se tem uma capacidade ociosa de um órgão público, não tem mais por que manter o funcionário naquele órgão. Você precisa esperar o cara se aposentar pra depois vagar o cargo e aí você não chamar um novo concurso e o cara vai ficar lá 10, 15 anos num órgão que não precisa mais da função dele? Não. A gente pode regulamentar a Regra de Ouro, que já tem uma PEC, é até do deputado que agora virou secretário do Rio de Janeiro, deputado Pedro Paulo, que já tá tramitando, ele fez um trabalho ali de 4, 5 anos, já tá pronto pra ser votado e o governo não quis votar absolutamente nada. Aliás, né, Bolsonaro, você poderia finalmente entregar um governo reformista, porque até agora tudo que você entregou foi um governo de barrigada, né, do falso liberal Paulo Guedes, né, que é ali agora o cachorrinho de luxo ali do Bolsonaro, finge ser um liberal, mas no final das contas é só uma pessoa que tem um ego gigantesco, que tem uma vaidade gigantesca e que é utilizar o liberalismo como pretexto pro projeto de poder corrupto de Jair Bolsonaro, do qual o senhor Paulo Guedes, né, que é um canalha, e além de um canalha, é um incompetente, um vagabundo também, um cara que não sabe trabalhar, um cara que não sabe entregar, um cara que não tem o mínimo de esforço, né, de entrega de medidas provisórias ou de acompanhamento de tramitação dessas medidas ou de estar no plenário da Câmara pra acompanhar e pra virar voto de deputado, como eu já vi várias vezes ministros do governo fazendo, como tem de fazer, tem de estar acompanhando as matérias da Câmara passo a passo. Isso o Paulo Guedes nunca, 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 nunca fez porque não tem competência pra fazer. Primeiro não sabe fazer, segundo tem preguiça de fazer porque não gosta de trabalhar, e terceiro não tem essa capacidade de entrega. Ele gosta mesmo de dar palestra, né, ele ganha a mesma vida dando palestra. Pois é isso, então, meus amigos, esse aí é o conselho pro nosso presidente da República, algumas coisinhas que você poderia fazer, coisinhas simples que você poderia fazer tudo em janeiro, tudo agora, amanhã, se você quiser, você faz tudo isso, porque afinal de contas, você é o presidente da República, veja só, olha só, o presidente da República pode fazer algumas coisinhas, tem algum, num país presidencialista como o Brasil, né, ainda mais de herança imperial, descentralizadora de poderes, né, e com uma república federativa, em que a federação surgiu de um poder central pra depois ser dividido, ao contrário dos Estados Unidos, que primeiro tiveram os Estados autônomos depois que eles resolveram fazer um governo federal, aqui não, aqui a gente começou com o governo federal, origem patrimonialista, um poder muito centralizado do presidente da República, hiper centralizado na presidência da República, a ponto do Collor aprovar confisco de poupança, né, no Congresso Nacional, se o Collor conseguiu aprovar confisco de poupança no Congresso Nacional, e você não conseguir aprovar uma privatização de uma empresa estatal, como Fernando Henrique, um tucano, veja só, que você acha que é um globalista, né, um cara de esquerda, social-democrata, né, que você acha que defende com o Jorge Soros, ou pelo menos o que você prega pra sua militância, que você sabe que você não acredita nessas baboseiras, conseguiu entregar privatização e reforma administrativa e lei de responsabilidade fiscal praticamente ali dois anos de mandato, que é mais ou menos o que você tá tendo até agora, e se o governo Temer conseguiu entrega fim de imposto sindical, meu Deus, se alguém teve coragem nesse país de peitar sindicato pra acabar com o imposto sindical, que era um dos maiores absurdos que a gente tinha, o Temer conseguiu fazer, se conseguiu fazer teto de gastos com a esquerda utilizando todo o funcionalismo público do país inteiro contra, e ele conseguiu fazer em um ano de mandato com duas denúncias nas costas, você não vai conseguir sendo presidente da república, você não pode fazer nada, você é impotente, aí meu amigo, renuncia, que não é que você não pode fazer nada, você não sabe fazer nada. E aí